Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento. Pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º do 11 a 30 de 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Vamos para 2019 agora? Vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019. Olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Tá surgindo. Quantos espectadores assim assistem um Globes? Eu não tenho noção, cara. Cara, hoje não, hoje é muito. Não, naquela época, naquela época. Ó, eu já fiz assim, eu já fiz reportagens, talvez o Globesport, eu não sei, eu cheguei a dar 19 pontos de audiência no Globesport. Eu não tinha nem noção quanto que é isso. 19 pontos de audiência parece que são, na época, não sei se ainda hoje continua valendo essa feria, são 70 mil domicílios, talvez. Pra cada ponto? Pra cada ponto, 70 mil domicílios e aí você multiplica, cara, não é muito, é um milhão e quatrocentos de domicílios. Só que, veja, olha que loucura. É gente pra caramba, né? Aí você pega toda, vamos desconstruir essa imagem de hoje, aquela época era legal. Hoje, se você pegar um cara, uma pessoa, uma única pessoa, Cristiano Ronaldo, é o cara que tem maior... Hoje ele é maior que o Brasil, ele é maior que a TV Globo inteira, já foi. 250 milhões de seguidores no Instagram, velho. Esse cara, se ele quiser hoje, ele compra os direitos da Copa do Mundo, da Champions League e transmite na rede social dele. Não, isso é absurdo. Não é muito louco? Eu amo isso agora, eu amo esse podcast que as pessoas estão ouvindo no celular, no seu aplicativo, ou pelo Spotify, ou pelo iTunes, ou pelo Deezer. Essa força da rede social também, dessa descentralização de atenção, ela favorece o consumidor, a galera que está assistindo a gente agora, porque hoje é de várias maneiras, né, cara? Essa descentralização. Super. Mas sabe que eu gosto muito, cara, desse drive, quem está no ecossistema de jornalismo, é o que você falou da comunicação. Que eu acho uma das habilidades, independentemente da galera que está ouvindo a gente agora, do que trabalha, do que faz, do negócio que tem, a habilidade de se comunicar, cara. É uma habilidade que ela, você é muito bem pago, entre aspas, quando você aprende a se comunicar. Sim. Quando você aprende a se comunicar, e como que você, principalmente vivendo numa profissão onde aprender a se comunicar, é completamente intrínseco a profissão de um jornalista, diferente às vezes de um médico, o cara é mais fechadinho, mas o cara opera bem ali, é esse, doutor, é você. Claro. Bom, jornalista, se não fala bem, o cara está fora do baralho, né? Então, jornalista, se não fala bem, ele pode atuar como editor, ele pode atuar como redator, como produtor, ele tem que ficar no beck. No backstage, é. E tem muitos, né? Tem muitos. Não necessariamente, principalmente nesse nicho de TV, você precisa se comunicar bem para ser um grande profissional. Eu tinha algumas referências profissionais lá do passado, que eram grandes profissionais, mas que você colocava na frente da câmera, não conseguiam, ficavam travados. Mas tem um conteúdo muito bom, né? E eu acho que hoje o grande desafio é esse, você compartilhar aquilo que de fato você domina, que você sabe, por meio de uma comunicação um pouco mais assertiva no mundo que vivemos, né? Total. E aí, em 2019, você saiu da TV Globo e foi encarar novos projetos, novos desafios. Isso dá um gajo, não dá, cara? Cara, é assim, Caio, isso é muito do meu perfil, né? Eu, depois de 20 anos, eu pedi para sair da TV, porque eu notei que ali eu estava sendo gerido por pessoas com um mindset completamente ultrapassado. Sim, você viu, acabou a química. Acabou a química, falei, cara, não rola, valeu. Vivemos um momento de convergência de 19 anos, agora estamos vivendo um momento de divergência de ideias. Tudo bem, vamos nessa. E aí eu fui convidado para ir para a Record, por um valor muito bacana, um convite. Você sai da TV Globo, você sai com uma imagem muito quente no mercado de TV. Só que eu fui me apropriando de algumas observações do mercado, que eu falei, cara, se de fato eu quero me reinventar, não vai ser nesse mesmo nicho. Porque eu não vou para uma outra emissora de TV que, modéstia à parte, eu estava no bom, então o bom, né? Sim, eu falei, nada contra a Record, sou super grato. Aí a Band me fez dois convites, depois eu também não topei. E aí não tinha nada na mão. Isso que eu acho louco, velho. Não tinha nada, cara. Sabe o que eu acho louco? Porque você renegou o caminho mais óbvio, aquele mais sedutor em relação à segurança, mas às vezes não, que estava queimando aí dentro. Eu admiro isso para cacete, cara. A TV, a Record me ofereceu um salário que correspondia a quatro vezes que eu ganhava na TV. E se eu fizesse um contrato de cinco anos, para um jornalista, ainda nesse momento de desconstrução, ia ser uma situação muito confortável financeira. E aí você fala, pô, Ivan, mas você está cheio de grana, por isso que você me deu uma pica. Não, cara. Eu saí na cara e na coragem. A minha mulher ficou noites e noites sem dormir. E eu fiquei em alguns momentos me questionando se de fato eu havia tomado a decisão certa. Mas ela foi muito direcionada pela minha vontade. Sabe do que, Caio? O principal, de aprender. De aprender coisas novas. Então a primeira coisa que eu falei assim, cara, eu preciso me conectar com pessoas novas e sair e me reinventar enquanto profissional. Então hoje, se você olhasse há dez anos atrás, vamos comparar dez anos atrás? Sei lá, o Ivan Moré com... Pega um cara grande aí. Da onde? Da TV? Não, da Digiton. Grandão mesmo. O Primo Rico, meu irmão Tiago Negro. O Primo Rico, é. Fiz uma entrevista com ele semana passada. Falei no podcast aqui com o Brunet. Um beijo para o Primão. É, Primo. Há dez anos, quem que era grande? O Ivan ou o Primo? O Ivan era o Primo. O Primo acho que começou em 2015, cara, na internet. Ele era um bebezinho. Nem estava na internet. Então, mas sabe qual que é o grande lance? Nem eu estava também. Que eu acho. Você. Hoje eu preciso aprender com pessoas como vocês que estão produzindo conteúdo específico numa nova plataforma e que entenderam uma linguagem. Caio, você não migra a sua credibilidade da TV para o digital. Então, a gente precisa se propor a se reinventar, cara. É outro tipo de comunicação, é outro engajamento, é outra métrica. É um mundo muito mais nichado. É uma comunicação muito mais direta. Isso não significa que eu não tenha potencial. Potencial tem, mas a gente tem que se propor a se reinventar e aprender. Começar do zero. É importante tomar tombo, é importante gramar de novo. Sabe por quê? Porque aí a solidez é maior. O alicerce vem com mais força. E você não corre o risco de ser simplesmente o carinha que está colhendo os frutos de um mercado que você dominava, você não domina mais. Então, assim, não tenha pressa para crescer no digital. É isso que eu penso. Então, eu estou trilhando um caminho de consistência. E aprendendo com pessoas que são referências. Todo mundo ensina, né, Caio? Todo mundo. Independentemente do tamanho da pessoa. Se você é um cara que está conectado com o presente, você nota onde estão os aprendizados. De repente, eu posso olhar aqui a maneira como o seu técnico está mexendo na câmera. De repente, a maneira, o carinho, ele está falando assim, aprendi com esse cara. Eu posso adaptar isso para o meu. Total. Ensinar o cara. Sempre existe alguém que pode te ensinar. Tudo depende do seu nível de consciência, do seu nível de presença em relação às situações do dia a dia.